O Repórter MT recebe aqui em seu estúdio o deputado estadual Dilmar Dal Bosco, o deputado que vem aqui ao estúdio nos visitar, nos conceder entrevista para a segunda vez. Com satisfação que a gente recebe o show aqui, deputado, e eu vou abrir perguntando da questão partidária, até porque já estamos no ano eleitoral, daqui a pouco começam-se as convenções, as articulações de deputados já começaram. Eu vou puxar lá da tua base eleitoral que é a Sinop, como é que estão as situações lá, houve uma conversa que o senhor seria o candidato do grupo lá em Sinop, é prefeito em outubro próximo agora, isso está batido o martelo, o que tem nesse sentido que o senhor possa nos revelar aqui, bem-vindo. Paulo Coelho, eu primeiramente quero agradecer, espero que Deus retribua realmente o carinho e a oportunidade está aqui no Repórter MT, é uma honra para mim. A questão eleitoral, eu tenho uma visão primeira da seguinte forma, e tem que ficar bem claro, que quando eu assumi a presidência do maior partido do estado de Mato Grosso, que é o Democratas, em outubro do ano passado, me deram uma missão, e essa missão eu tenho que cumprir ela, e é uma missão que ela se encerrou praticamente no início do mês de abril, quase um mês atrás aí, que era trazer novas lideranças, trazer, agregar vereadores e prefeitos, o que eu pudesse trabalhar, mesmo não tendo nada a oferecer como presidente do partido, não tem cargos em governo, eu poderia oferecer meu trabalho, minha dedicação, e o partido que tem o orgulho de ter tido dois governadores do estado, um dos melhores ou talvez o melhor senador que a república já teve, o ex-senador que nos deixou, o senador Jonas Pinheiro, então eu fui fazer esse trabalho. E lá em Sinop, não seria diferente, eu fiz da mesma maneira, eu consegui trazer um novo vereador ao partido, que veio do Partido dos Trabalhadores, veio para o Democrata. E nós temos um grupo político, e sempre foi falado em todas as entrevistas, tanto do próprio governador, do presidente do PSDB, o deputado federal Nilson Leitão, que Sinop teria uma candidatura a prefeito do PSDB. E nas migrações que puderam ter, poderia talvez até então, se fosse mesmo definido, que o nome fosse identificado, o único, como fosse o deputado Gilmar Talboso, eu poderia até ter migrado ao PSDB. Mas eu vejo que a política não é feita de um único partido, a política é feita de grupos partidários, de pessoas que acreditam em alguma coisa, que se juntam para ter aí os seus ideais, ou defender o que queiram, como defender uma boa administração com uma nova gestão para a prefeitura de Sinop. Nisso, o ex-deputado e meu irmão, que era o meu candidato, o pré-candidato a prefeito de Sinop, ele saiu do Partido Democrata e foi para o PSDB, nesta condição de ser o pré-candidato. Mas Deus não quis neste momento, e pediu, devido à questão de saúde realmente que ele está enfrentando, um problema até um pouco grave que ele está enfrentando, ele tem que se afastar até de qualquer possibilidade de estar junto, administrando, sendo coordenador da campanha, ou sendo, que é o pior, que não sendo mais pré-candidato. Com essa possibilidade dele, lógico e evidente que vem meu nome, surgiu meu nome como pré-candidato a prefeito. Agora, nós não somos imaturos, nós temos que deixar o tempo agora. O PSDB tem um pré-candidato, que é o Fernando Assunção, com o vereador Fernando Assunção. Então, é isso que eu fico pensando aqui. Se há essa união, se o grupo está unido realmente, e seu nome é natural, o Fernando Assunção é o que, então, nesse processo todo? Ele é do PSDB, não é? Só que já se deixou isso lá atrás, encaminhado que não a função do seu da Albus, da candidatura, da candidatura seria o Dilmar. Então, o senhor, então, seria o candidato natural desse grupo? Não, eu acho o seguinte, que é normal, e nós temos que, a política não é de você exigir ser, ou você querer ser. Ninguém vira líder de ninguém se os liderados não escolham aquele líder. Então, não tem como você impor uma liderança. Não existe maneira de você querer ser melhor com alguém. Você só é melhor que alguém quando as pessoas acreditam que você vai fazer aquele trabalho melhor que outra pessoa. Tem um postiço aí, de que o Nilson, de seu amigo, e o Jaime Campos, que é a maior liderança do Democratas do Estado, apesar de estar sem mandato atualmente, um postiço de que já estariam costurando a candidatura, batendo no comum que eles certam a candidatura do Fernando lá, Fernando Assunção, lá em Sinop, não é? Sairia aqui do páreo, aqui em Vaz é Grande, o Jajá, que é Supremo Deputado, que gostaria de ser candidato lá em Vaz é Grande, mas que estaria havendo uma costura aí, que, pelo menos, uma conversa entre o Nilson e o Jaime. O senhor tem essa informação? Eu acredito, eu não acredito que essa conversa exista, porque a política não pode ser tão desse nível, eu acredito no seguinte, o PSDB e o DEM, ou, diferente, o Partido Democrático do Estado de Mato Grosso, com a maior liderança que nós temos, que é o senador Jaime Campos, o Júlio Campos, nós fomos fiéis à campanha do governador Pedro Taques, nós somos partido aliado e muito bem aliado ao governador Pedro Taques, nós somos o maior partido do Estado do Estado de Mato Grosso. É natural, de base aliada, que nós, onde nós temos candidatura que vai à reeleição, é o mínimo que se pode buscar, é que um partido aliado que dê essa possibilidade novamente a quem está aliado ao governo e tem uma reeleição como a dona Lucimar, não é diferente como nós temos em Terra Nova, não é diferente como nós vamos ter em Rio Grande do Norte, então, esse respeito, tenho certeza, e tem que ficar muito bem claro que sempre houve uma referência do Partido Democrático, a referência a Várzea Grande. Então, esse respeito que nós só queremos, esse respeito. Agora, moeda de troca, nós não trabalhamos com moeda de troca, eu não vejo que tenha essa conversa, eu vejo que a conversa do presidente do PSDB, que falou comigo, o deputado Dilmar Augusto, presidente do DEM, é que em Várzea Grande eles vão apoiar o Democratas, que é partido aliado ao governo. Essa é a conversa que nós temos, antes de qualquer tipo de pré-candidato. Mas, se 9 então não entra nessa combinação? Não, eu acho que não entra, que não tem essa possibilidade, não existe a possibilidade. Agora, é natural que o PSDB cresça, que o PSDB queira ter candidato, que alguns do PSDB queiram ser candidato e pode sair pré-candidato. Ninguém, nós não vamos proibir, o DEM não vai proibir. Agora, tem que pensar na questão de base, quem está aliado ao governo, o nosso partido aliado ao governo. Mas, pessoalmente, o senhor tem essa vontade de disputar lá? O senhor está preparado para isso? Eu vejo da maneira seguinte, de uma forma seguinte, eu nunca estive em cargo eletivo público, eu nunca fui vereador, nunca sempre participei de coordenações políticas. Em 2010, de última hora, me escolheram para ser pré-candidato a deputado estadual. Eu aceitei porque um grupo de pessoas queriam ir lá no momento, achavam que o meu nome era o melhor para ganharmos a eleição. Fui à reeleição, praticamente dobrei meus votos. A minha vida foi feita de desafios, minha vida sempre foi feita de desafios. Desde o dia que eu comecei a trabalhar com meus nove anos de idade. Então, todas as coisas que eu, ou que propõe para mim fazer, eu faço com dedicação. Me dedico a isso aí. Então, eu vejo que para ser pré-candidato, é natural porque eu fui o mais votado. Agora é a sociedade Sinop que vai escolher. Pesquisa ou não definir? Perfeito aí, deputado Dilmar, aí eu vou me ater àquilo que eu sei, que eu tenho acompanhado. O Fernando Assunção, que pese de ter as bênçãos em tese do Nilson Deitão, ele não aparece sequer nas pesquisas. Ao passo que o Dilmar aparece, que o Roberto Dornan aparece. Então, hoje, com a negativa do Roberto Dornan de disputar, o nome que teria essas condições aos olhos das pesquisas, seria o Dilmar Dalgosto. Teria condições de disputar como da oposição, como se chama da oposição. Mesmo assim, o senhor considera que tem que ter liberdade de todo mundo apresentar seus candidatos, seus nomes. Eu acho porque o PSDB é um exemplo, por exemplo, Sinop. Nós tínhamos lá atrás três pré-candidatos a prefeito pelo PSDB em Sinop. O ex-deputado Dilceu Dalgosto, o ex-prefeito Sinop, Antônio Contini e o vereador Fernando Assunção. No último dia das filiações partidárias para possíveis pré-candidatos a vereadores, vice-prefeito e prefeito, trouxeram mais um pré-candidato. Então, nem o próprio PSDB tinha definido internamente quem que seria o pré-candidato para a disputa eleitoral de 2016. Agora que praticamente definiram que realmente pode ser o Fernando Assunção. Mas aí o que eu vejo é o seguinte, nós não podemos descartar nada, porque eu sou público, eu sou político e sou de um partido aliado ao governo. Chegando ali na frente, ver que realmente as pesquisas não ponderam nessa situação e o PSDB ter a pré-candidatura, nós vamos ter que rever. É um grupo político. Eu acho que muito mais vale ganhar uma eleição do que... E ter bom senso, né? Exato. Então, eu acho que é isso que tem que se preocupar. O Democratas, então, pelo seu diretório, deve ter candidatura nos principais, nos municípios polos, qual que é a meta para esse ano aí? Eu quando... Porque hoje, perdão, hoje são quantos prefeitos? Nove? Nove prefeitos. Nove prefeitos, né? Que é um número que já foi maior, inclusive. O senhor está sem bala na agulha para oferecer, como muitos partidos fazem, para atrair liderança. Descer no peito na raça, suponho, pelo que eu estou percebendo aí. Então, nove prefeitos. Quantos vereadores? Cento e... Era um cento e pouco, né? Nós temos 117 vereadores. Então. Nós tínhamos, quando eu assumi como presidente... Cinco vice-prefeitos, né? Quando eu assumi, nós tínhamos 11 prefeitos. 11 prefeitos. E nós tínhamos 93 vereadores. Nós estamos com 117 vereadores. Então, nós perdemos aí, no conjunto total, dois prefeitos do partido. E nós tínhamos 11 pré-candidatos a prefeito lá em outubro do ano passado. E hoje, nós temos o privilégio de ter 56 pré-candidatos a prefeito no estado de Mato Grosso. 56. 56. Prefeituras importantes como Varza Grande, Barra do Garça, nós temos pré-candidato. Está bem na pesquisa. Deve ter, sim, o apoio até do governador ao nosso partido, porque lá foi definido ou PSD ou PSD ou democrata. O nome melhor vai ser o pré-candidato lá em Barra do Garça. Cássia, nós temos também o Celso Silva, engenheiro, que também é pré-candidato, como o Santos Sargin, é lá em Barra do Garça. Então, nós temos alguns municípios, vários municípios do estado de Mato Grosso, importantíssimos para... Estamos tentando convencer a Érico Piana que vá à reeleição com o prefeito, que tem feito uma boa... Primavera. Primavera do Leste. Então, nós temos vários municípios importantes pré-candidatos. Lucas do River, nós temos também pré-candidato, doutor Silvio Favro, que é pré-candidato democrata. Então, nós temos bastante pré-candidato no interior. Deputado Dilmar Galbosco, Democratas, aqui no Repórter MT.